O dinheiro público está indo pelo ralo. A gente está vendo aí, né? Um local reformado para receber o centro de treinamento dos bombeiros em Petrópolis nem foi inaugurado e já está abandonado. O prédio foi invadido e ainda está sendo depredado. A reportagem é dele, Carlos Miranda, veja. Um complexo hoteleiro abandonado, sendo depredado por vândalos. Situação que coloca em risco a vizinhança da região. Usuários de drogas que há algumas semanas atrás nos ameaçaram com um cacetete improvisado. O espaço público fica no bairro Fazenda Inglês, em Petrópolis. Ele foi reformado recentemente, mas já teve os vidros quebrados, portas arrombadas e fios de luz roubados. Às vezes quando a gente vê um caminhãozinho aqui, vê um carrinho parado, quer dizer, alguém veio aqui pegar alguma coisinha. É muito vulnerável, né? O complexo pertenceu aos Correios e em 2011 foi usado para abrigar as vítimas da tragédia da região serrana. Logo depois, os bombeiros adquiriram a propriedade para instalar aqui um centro de treinamento. A obra, com dinheiro público, foi feita, mas o local acabou abandonado. O terreno da propriedade tem 20 mil metros. A construção, 4 mil metros quadrados, que na reforma recebeu materiais de primeira e que nunca foram usados. A piscina virou um pântano e se tornou um prato cheio para a proliferação de mosquitos. Uma fábrica de mosquitos e de doenças para a comunidade toda aqui. No frigorífico, encontramos uma coberta, sinal de que alguém passa as noites aqui. O abandono do prédio causa revolta aos moradores da região. A gente paga imposto para tudo quanto é lado, paga imposto para os bombeiros e isso está abandonado. Exigem do cidadão que a gente seja correto, que pague tudo em dia. Cobram da gente a extra se não pagamos em dia e é isso que a gente recebe. Uma banana. Um espaço que poderia estar sendo utilizado pela corporação para o benefício dos soldados do bombeiro, mas está lá, largado. Vou te contar, o dinheiro público indo para o ralo. Depois ficam dizendo que, olha, muitos gastos públicos. É com isso aí, meu amigo. Vai tudo para o ralo e depois nem obra, nem benefício, nem nada.